Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili. Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo. Espero que você goste das dicas e por falar em dicas, qual é a dica de hoje, Lili? Não poderia deixar passar o outubro rosa, gente, tá? Sem fazer essa homenagem a tantas mulheres lindas, vitoriosas. Esse não vai ser o único laço, tá? Porque eu tô vindo com o próximo laço pra falar de um projeto, tá bom? Então, ó, postei, vocês pediram o passo a passo e eu vou tá fazendo pra vocês, até porque ele tá lindo, né? Então, vamos lá. Ah, e antes de ir pro assunto sério, você já deixou o seu like? Ajude o canal, pro canal sempre tá ajudando vocês, tá? Obrigada, gratidão. Então, vambora lá, gente? Prontinho, vamos lá. Agora, ó, aos materiais e as medidas. Lembrando, tá, vocês, que aqui no cantinho da tela, tá vendo? Exatamente aqui, vai estar aparecendo quando eu mostrar todas as medidas por escrito. E na descrição também, pra facilitar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Todas as medidas que eu passar aqui serão duplicadas, menos a base, tá? Pra fazer o laço de baixo, eu fiz, tá, o cruzado com uma ponta. Eu tenho esse vídeo aqui no canal. Eu uso, tá, o gabarito de 12 cm. Mas, lembrando, que a base é opcional, tá? Em seguida, vamos fazer o amora, tá? Vamos começar com o amora, né? Que é esse lacinho que nós vamos colocar por baixo, tá? Que nós vamos usar duas fitas, tá vendo? Eu já deixei uma parte pronta. E a outra nós vamos usar, que é de 32 cm. Aqui, eu vou trabalhar com a fita número 9. Ó, 32 cm. Usando uma temática, que é essa daqui maravilhosa, de Gurgurex, da Alpet, tá? E a fita lisa, que é a da Gtex, tá bom, gente? Que é a laço mania. Então, ó, nós vamos começar por ele, mas, por enquanto, eu vou deixar aqui. Pra fazer o Keila, que é esse aqui, tá? Nós vamos estar usando 50 cm. Eu gosto de pedir às meninas pra estar cortando 50 cm. Porque, algumas das vezes, faz um pouquinho mais largo, tá vendo? Andando, ó, perdão, é porque aqui andou a fita métrica. É 50 cm pra fazer o Keila. E pra fazer esse gravatinho da lateral, tá? Nós vamos estar usando 13 cm, gente, ó. Da fita número 9. Vamos estar usando a fita número 2 pra acabamento. E um bico de pato, tá? De 7,5. Por que 7,5, Lili? Porque ele é um laço, gente. Que ele vai levar 3, 4 lacinhos ali. Então, é bacana colocar um bico de pato que segure bem. Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Eu vou estar usando o entre meio, tá? Porque esse laço eu não gosto muito de colocar plique. Então, vamos começar pelo Amora, tá? Vamos começar pelo Amora invertido, ó. Deixa eu limpar o campo de visão. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ele ficar assim, certinho. Lembrando de uma dica. Sempre faça ele na mesma posição. O lado que você colocar por cima, você vai seguir no outro, tá? Então, você vai pegar a fita de 32 centímetros, selar as pontas. A parte de baixo, você vai fazer isso aqui no meio, ó. Tá? Tá vendo? Nesta posição, quando ela for temática. Você vai pegar uma ponta, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Pra marcar. Tá bom? Pra ficar bem certinho. Então, ó. Com o alfinete virado pra mim, a fita lisa por dentro. Nós vamos fazer isso, ó. Vou trazer até aqui. Ficando esse encontro, tá? Aí, você vai pegar o alfinete. Nessa posição aqui, você vai colocar. Lili, por que essa posição? Porque ele não anda, tá? Aí, aqui, se você tiver dúvida, você faça isso, ó. Vai fazer essa marcação aqui. Pra você achar bem o meio, tá? Pra colocar o alfinete. Então, agora, nós vamos pegar. Esse alfinete, vamos trazer aqui, nessa marcação. Mas, assim, fica o estilo. Então, você segura e puxa pra cima. Olha lá. Viu? Pera aí que esfriou aqui. Vamos dar uma selada. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Dá uma cortadinha. Prontinho, gente. Então, ó. Nessa marcação que nós fizemos aqui, tá vendo? Na junção dos dois aqui, você vai colocar no alfinete. Olha lá. Você vai colocar aqui no alfinete. Feito isso, você vai tirar o alfinete e vai trazer pra cá. Viu? Montando ele desta forma aqui, tá? Olha lá. Ele vai ficar assim, bem certinho. Agora, nós vamos pegar, tá? A agulha. Ó. Tá vendo? Ele já sai armadinho. Então, o que que nós vamos fazer, ó. Aqui, você vai dar, ó. Uma, duas. Tá vendo? Ó. Uma, duas. Que ele vai dar essa emborcada, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Já vou puxar, hein? Agora, ó. Nove. Dez. Onze. Doze, tá? Treze. Quatorze. Fora também. Esses dois pontinhos fora, é pra ele virar, tá? Fazer essa voltinha. Então, ó. Você vai seguir. Vai puxar. Puxar, tá? Fechando. Segurando, tá? Armadinho, ó lá. Aí, você vai... Essa parte aqui é muito importante pra quem tem dificuldade com alinhado, tá? Você tem que segurar firme pra voltar, tá? Porque isso aqui é o que vai determinar o laço, tá? Como que o laço vai armar. Então, ó. Você vai fazer isso aqui. Você vai pegar. E você vai voltar. Tá, tá bom, ó? Por dentro. São bastante dobras. Mas você tem que voltar. Ó lá. Pra ele ficar armado. Aí, você pega o alicate pra te apoiar. Ó. Aqui, eu ainda volto até na metade pra ficar bem firme, ó. Tá? Vamos lá, ó. Prontinho. Ok. Ó lá. Ele já sai todo armado. E prontinho, ó. Tá vendo? Certinho. Agora, nós vamos fazer o que? Eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. E vou unir as duas partes. Então, meninas, olha. Com o amora invertido, pronto. Eu já vou colocar ele na base, tá? Então, ó. Mais uma dica de como passar cola, tá? E, Linha, por que você passa cola assim? Gente, isso aqui ajuda na durabilidade, tá? Do laço. Tempo de vida. E também, fica preso a base, tá? Mais larga, acaba deixando o laço mais firme. Então, vamos deixar aqui, ó. Prontinho. Agora, nós vamos pra qual? Vamos fazer o gravatinha, tá? Que é rapidinho, ó. Eu vou pegar, vou dobrar no meio. Esse aqui é o de 13 centímetros, tá? Vou fazer uma marcação aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, tá? Ó, isso aqui. Deixando esse espaço, tá dando pra ver? E agora, nós vamos fazer isso, ó. De baixo pra cima, porque essa parte de baixo é a correta. A de cima é a parte de baixo do laço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó lá. Isso aqui é a parte de cima. Fechei. Fui. Nada de dar volta, tá? Pra ficar com o acabamento limpo. Ó lá. Tá vendo? Isso aí, ó. Cada dia, tentando melhorar mais e mais. Então, vamos lá. Cola quente aqui embaixo. Tá? Vou segurar um pouquinho. Vamos dar uma volta, tá? Ó. Vou cortar a fita. Vamos dar uma selada, tá? E, novamente, passar mais um pouquinho de cola quente. Ó lá. E prontinho. Tá? Viu como a gravatinha é super rápido, gente? Então, vambora? Então, com as gravatinhas prontos, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui de ladinho. E agora, nós vamos para o queila, gente. Isso mesmo, tá? O queila é aquele pedaço da fita número nove, tá? De cinquenta centímetros. Então, ó. Vamos começar? Vamos lá? Para fazer o queila, eu dou essa dica para todas as alunas no presencial, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar. Tá vendo? Ó. Dobrei. Passando aqui, tá? Viu? Aí, aqui, você vai botar um alfinete. Olha lá, ó. Desse jeito, assim. Tá? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo sempre, tá? Eu vou fazer o triângulo, tá? Olha lá. Fiz esse triângulo. Eu gosto de fazer isso aqui para a fita não escorregar. Então, ó. Eu vou fazendo, vou falando até elas decorarem e o cérebro aceitar. Então, ó. Triângulo. Eu vou jogar a fita para cima. Olha lá. Vou dobrar para trás, tá? E vou trazer para cá. Para cima daquele ali. Voltando para a mesma posição. Tá vendo? Olha lá. Inicial. Sempre vai ser isso daqui, tá? Aí, aqui, eu coloco um bico de pato para ajudar. Tá vendo? Então, ó. Triângulo. Aí, eu vou fazer isso daqui. Tá? Essa casinha. Telhadinho de casinha, que é um triângulo. Eu dou uma seladinha aqui para marcar, tá? Então, ó. Triângulo. Jogo a fita para cima. Jogo para trás. E puxo para cá. Tá? Ali, ó. Ficando sempre isso aqui. Gente, depois que vocês pegarem a prática, facilita muito. Ó como vai ficando. Tá vendo? Olha lá. Aí, para não escorregar, eu aconselho já ir passando os pontinhos para segurar os biquinhos. Olha lá. Tá vendo? Ó. Espera aí que eu esqueci de dar o nó. Prontinho, meninas. Correi. Dei o nó. Olha, gente. Agora, vamos lá, ó. Novamente, hein. Ele tá em triângulo, tá? Você vai fazer isso aqui. Vai ficar uma casinha. Você sempre vai dobrar para a mesma posição. Aqui, eu gosto de fazer essa pontinha, sei lá, para não escorregar. Então, ó. Triângulo. Joga para cima. Tá? A fita foi para cima. Agora, você dobra e vira para cá. Olha lá. Tá vendo? Sempre na mesma posição, tá? Aí, prende aqui. Tá vendo, ó. Aí, ó. Novamente. Triângulo. Vou dar uma selada. Jogar para cima. Vou virar para trás. Jogar para cá. Olha lá, ó. Tá? Segurar aqui, ó. Agora, vou passar com a agulha por essas duas pontas aqui, segurando, tá? Para poder finalizar. Então, vamos lá, ó. Prontinho. E vamos embora finalizar. Então, ó. Novamente, tá? Triângulo. Dá uma selada aqui. Joguei para cima. Virei para trás e trouxe para cá. Tá? Ó. Segurei. Agora, eu vou fazer o último, tá? O último, hein? Ó. Fiz isso aqui. Vou dar uma selada e vou trazer para cá. Tá vendo? Sobrou. Vocês viram que sobrou. Então, aqui, ó. Eu vou pegar a pontinha para puxar para cá. Vou tirar agora o bico de pato, manter assim. E vou cortar essa sobrinha aqui. Olha lá. Bora. Dependendo da fita, sobra. Dependendo da fita, não sobra, tá? Prontinho. Vamos embora dar mais uma selada boa. Ó. Eu vou voltar com a agulha aqui nessa pontinha. Olha lá. Fui. Ó. E voltei. Tá vendo? Olha lá. Agora, eu vou tirar o alfinete daqui. E ele vai ficar certinho. Tá vendo? Olha lá. Agora, eu vou pegar aqui nessa pontinha. Tá? Ó. Eu vou dar mais uma volta. Tá? Para poder deixar bem firme. Tá bom? E vou puxar aqui, ó. Vamos lá? Tá vendo esse biquinho aqui, ó? Eu vou tirar só um pouquinho, ó. Tá? Ó. Pouquinha coisa. Vamos lá. Deixa eu limpar, gente. Eu tenho essa mania. Eu vou fazendo. Eu vou limpando a mesa, tá? Vamos dar aquela selada boa. Isso aqui mesmo, ó. Vamos selar. Selei. Tá? Agora, nós vamos unir os dois. Eu não corto a fita, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola, ó. Aqui. Cola quente. E vou trazer esse biquinho aqui. Vou segurar um pouco. Para a cola voltar com a assistência, tá? Ó. Prontinho. Gente, eu não confio só na cola, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, tá? Ó. Eu vou voltar com a agulha. Vou passar desse lado. E vou finalizar do outro. Por quê? Porque só confiar na cola não dá certo. E agora, pra cá, ó. Vamos voltar? Então, ó. Voltando. E... Gente, prontinho, ó. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Procura deixar o acabamento melhor do que esse aqui. Porque esse aqui, como eu tô gravando, fica na frente. Porque, geralmente, fica melhor, tá? Deixa eu cortar esse excesso de cola aqui, ó. Lá. Agora, vamos lá? Vamos finalizar o laço, tá? Então, aqui, ó. Eu já apliquei na base. Agora, nós vamos colocar o laço Keyla, tá? Então, ó. Eu vou colocar ele aqui, tá vendo? Centralizando e arrumando, tá, gente? Ó. Vamos lá. Vamos dar aquela arrumada, tá? E vamos fazer o acabamento. Primeiro, eu boto a fita número dois, tá? Pra fazer o acabamento. E depois, tá? Eu vou colocar o lacinho da lateral. Então, ó. Bora. Deixa eu preparar. Então, cola quente. O bico de pato, sempre eu coloco ele virado para a parte de bico. Porque esse bico aqui, ele fica pra baixo. Então, ó. Bico de pato. Fita número dois. Cola quente na lateral. Aqui, eu vou abrir um pouquinho pra passar a fita número dois. Olha lá. Arrumando sempre, tá? Aqui, eu vou passar cola quente. Tá? E a fita número dois. Vamos lá? Você puxa pra arrumar. Por quê? Porque aqui são três laços, tá? Ó. Então, dá aquela arrumada na fita. Agora, eu vou abrir, tá? O bico de pato. Vou passar a fita número dois aqui por dentro. Ó. E vou arrumar a base pra finalizar, gente. Isso aqui é necessário você fazer. Você não pode deixar a fita virada pra cima, tá? Então, ó. Cola quente na lateral. E prontinho. Tá? Agora, vou medir aqui. Vou cortar. Porque eu vou colocar o passador, tá? Então, ó. Tirar essa película. Bora. Então, ó. Pra cá. E pra cá. Vamos puxar, tá? E finalizar, gente. Tá? Sem puxar muito. Porque esse entremeio de aplique acrílico aqui, se você puxar muito, ele corre risco de trincar, tá? Então, ó. Então, ó. Ok. Vamos selar. Vamos dar aquela arrumada nele. Isso mesmo. Dar aquela arrumada nele. Olha lá, ó. Pra ele ficar bem certinho. E vamos aplicar o lacinho na lateral. Então, ó. Essa parte da costura, sempre pra baixo. Então, aqui. Aqui. A lateral. Aqui. Eu coloco o dedo. E vamos lá. Isso aqui, ó. Prontinho. Tá lá. O mesmo, nós vamos fazer do outro lado, ó. Costura pra baixo. Cola aqui. Cola aqui, ó. Aí, ó. Bora ali. Bora aqui. Desse jeitinho. E... Peraí. Tirar essa cola. Prontinho, gente. Agora, você arruma aqui. Pra que ele fique bem certinho. Tá aqui, ó. Mais um laço, tá? Lindo. E maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? Que minha homenagem, tá? Pelo mês. Ó. Que lindo. Tá aqui, minha homenagem pelo mês. Outubro rosa, tá? Pra essas mulheres guerreiras. Que merecem, gente. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. Então, vambora produção, hein? Bora produzir. Daqui a pouco tem outro modelo aqui pra vocês. Então, ó. Qual a mensagem que você deixa hoje, Lili? Pra gente? A mensagem que eu vou deixar pra vocês é algo que eu tenho. Escolha. Faça a escolha nessa vida. Escolha ser feliz. Escolha perdoar. Escolha amar. Escolha viver. Escolha lutar. Porque o ontem já não te pertence mais. E o amanhã, nós nem saberemos se chegará. Tá? Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima dica, gente. Beijo no coração de cada uma de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.